Bom, segunda-feira, para muitos, é um dia difícil de voltar à aula, ao trabalho, aos compromissos. Só que para integrantes de um projeto, a segunda foi justamente o dia da semana, escolhido para reunir aqui em Passo Fundo interessados em temas culturais. Com música e roda de poesias, a segunda da afetividade é uma ideia artística, que sugere que você inicie a semana com conhecimento, com sensibilidade e também com afeto. Aqui o sentir vem antes do cotidiano, das obrigações individuais. Sentir primeiro, ler, transmitir, se fazer ouvir, sentir de novo. Eu não sou da paz. Não mesmo, não. Não, paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha me pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Marcelino Freire, Maia Kovski, Leminski, Bocage, Ana Cristina César. Desta vez, a noite foi dedicada aos escritores e poetas considerados malditos. O maldito, ele é um sujeito que mexe com aquela tranquilidade estabelecida em qualquer sociedade. E o que faz o maldito não é a sua condição natural, mas é a sua ação. A atribuição foi dada a autores que, a partir dos próprios pensamentos e criações literárias, romperam e se rebelaram contra as tradições e costumes de uma época. As obras produzidas foram censuradas, mas com o passar dos anos, as publicações foram entendidas como um meio de mexer com a moralidade estabelecida. Tu, desfigurado pelo espírito do mal, amor, porco. Tu, filho do inferno, marcado de nascença como um escravo da natureza. Bem para além dos poetas malditos, o Encontro da Forma, ao projeto Segunda da Afetividade. Uma ideia recente que viu nas segundas-feiras um bom dia para se falar do humano em sociedade. Também da sensibilidade humana, através da música, da poesia, da literatura. Escreva e pronto. Escreva porque preciso. Preciso porque estou torto. O Passo Fundo precisava desse afeto cultural. Eu acho que sim. Nós temos a confraria da afetividade, que funciona na rede, e sentimos a necessidade de ir para algo mais presencial, mais corporal. Então, nós temos esse ambiente, que uma vez por semana, segunda-feira, se fala de poesia, se fala de autores, se fala de poetas, e fundamentalmente nós temos poetas para dizer os seus poemas. Será um homicídio da própria língua? Mas se é própria, seria suicídio. Não havendo língua, não há mais povo. Se o povo mata a língua e morre, é etnocídio. E por que a segunda-feira? Segunda-feira é praticamente um dia maldito, um dia que ninguém gosta da segunda-feira, porque a segunda-feira, de certa forma, tem a maldição da volta do trabalho. É bom começar toda semana e também todo dia com poema. E o encontro acontece nesse ambiente, que é o backstage passo fundo, com espaço aberto ao público. Primeira vez que eu estou vindo aí. E o que você está achando? Eu estou achando muito bom. Eu acabei pegando um tema meio pesado hoje, mas... Malditos, né? Os poetas malditos. Isso. Mas eu acho que está sendo muito bom. Devagar, peça mais e mais e mais. Acreditei que se amasse de novo, esqueceria outros. Todos. Pelo menos três ou quatro rostos também. Todos estão convidados a comparecer a segunda-feira da afetividade. E aí